Quando um coração sincero louva o Senhor Ele atrai a força e o poder que vem do céu Quando os lábios cantam as maravilhas do Senhor Fazem tremer a terra e a graça acontecer Então todas as portas começam a se abrir E as correntes que escravizam já não podem mais prender Comigo, galera! Por isso eu louvarei ao meu Senhor E levarei meu coração ao céu Eu louvarei ao meu Senhor E o meu louvor alcançará Deus Quando um coração sincero louva o Senhor Ele atrai a força e o poder que vem do céu Quando os lábios cantam as maravilhas do Senhor Fazem tremer a terra e a graça acontecer E as portas? E então todas as portas começam a se abrir E as correntes que escravizam já não podem mais prender Por isso eu louvarei ao meu Senhor E o meu louvor alcançará Deus Eu quero ouvir Eu louvarei Que bonito Ao meu Senhor E levarei meu coração ao céu Eu louvarei Ok Ao meu Senhor E o meu louvor alcançará Deus E o meu louvor alcançará Deus Amém Amém